Maira Costa Sendo meses que você partiu A solidão não me deixa mais sorrir Estou sentindo a sua falta Você foi e levou o meu coração Hoje estou presa na escuridão Volta e traz a minha paz Choro com saudades de você Eu preciso te ter A solidão é o meu castigo Volta e traz a minha paz Desse jeito eu não aguento mais Meu coração é o seu abrigo Choro com saudades de você Eu preciso te ter A solidão é o meu castigo Volta e traz a minha paz Desse jeito eu não aguento mais Meu coração é o seu abrigo Vem ficar comigo Vem ficar com saudades de você Eu preciso te ter Está fazendo meses que você partiu A solidão não me deixa mais sorrir Estou sentindo a sua falta Você foi e levou o meu coração Você foi e levou o meu coração Hoje estou presa na escuridão Volta e traz a minha paz Choro com saudades de você Eu preciso te ter Eu preciso te ter A solidão é o meu castigo Volta e traz a minha paz Desse jeito eu não aguento mais Meu coração é o seu abrigo Meu coração é o seu abrigo Meu coração é o seu abrigo Choro com saudades de você Choro com saudades de você Choro com saudades de você Eu preciso te ter A solidão é o meu castigo A solidão é o meu castigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Amor, pica-pau, cd's Edivar, junho, cd's E choro recordes Maíra Costa Adora Brigamos Brigamos Sem razão Confesso que pensei Que era traição Você Sempre foi Dono da minha vida E do meu coração Eu jamais Poderia aceitar Te ver com outra Ocupando o meu lugar E hoje Estou aqui Para te pedir Vem meu amor Volta para mim Volta para mim Não consigo Te esquecer Volta meu amor Preciso de você De você De você Paredão Paredão Caça a farra Toca essa Meu parceiro Brigamos Sem razão Confesso Confesso que pensei Que era traição Você Sempre foi Dono da minha vida E do meu coração Eu jamais Eu jamais Poderia aceitar Te ver com outra Ocupando o meu lugar E hoje Estou aqui Para te pedir Vem meu amor Vem meu amor Volta para mim Não consigo Te esquecer Volta meu amor Preciso de você De você De você De você De você Maíra Costa Adorno O melhor Brinque da região É com ele Pedrão Brinques Estourado Bahia Costa Adorno As vezes nem sempre É como a gente quer Não dá pra entender O coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaça Me jogou no chão Me enfeitiçou Te dei meu coração Me maltratou Usou enquanto quis Ainda vem perguntar Se um dia fui feliz Fui feliz Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Em mim Lóia Costa Lóia Costa Adorno Às vezes nem sempre É como a gente quer Não dá pra entender Ter o coração O coração de alguém Que não gosta de ninguém Me fez de palhaça Me jogou no chão Me enfeitiçou Te dei meu coração Me maltratou Usou enquanto quis Ainda vem perguntar Se um dia fui feliz Fui feliz Fui feliz Fui feliz Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Em mim Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Não deu valor pra gente Tudo se perdeu Eu não fui sua Julieta Você não foi Romeu Nossa história de amor Teve começo e fim Palavras não curam A mágoa que deixou em mim Em mim Alô meu parceiro Jadson Guimarães Loco do Boa vez Estar cais e água Na cidade do Salgado Baila Baila Costa Adoro Agora vai Eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar Eu vou sofrer por causa de você De você Acordei Tô com alguém que me dá valor A gente tem tudo pra dar certo Tudo Menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você Agora vai Eu encontrei uma pessoa melhor que você Do que você Nunca mais eu vou chorar Eu vou sofrer por causa de você De você Acordei Com alguém que me dá valor A gente tem tudo pra dar certo Tudo Menos amor Me atualizei em outra boca E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você E naquela cama não tinha nada além do prazer Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você Só deu você E naquele beijo fechei os olhos pra te esquecer Só deu você Só deu você E essa é dele, meu parceiro Sérgio Santana Maria Costa, a boa Você disse que ia passar só um dia Que era só um dia, mas você não voltou E eu fiquei em casa sofrendo Chorando e bebendo, morrendo de amor Você disse que ia passar só um dia Que era só um dia, mas você não voltou E eu fiquei em casa sofrendo Chorando e bebendo, morrendo de amor Foi difícil demais ficar sem você Foi difícil demais passar um dia sem te ver Foi difícil demais ficar sem você Foi difícil demais passar um dia sem te ver Não dá mais pra ficar sem você Pra dormir sem você Não dá mais Não dá mais pra ficar sem você Um segundo sem você Não dá mais pra ficar sem você Dó demais Você disse que ia passar só um dia Que era só um dia, mas você não voltou E eu fiquei em casa sofrendo Chorando e bebendo, morrendo de amor Você disse que ia passar só um dia Que era só um dia, mas você não voltou E eu fiquei em casa sofrendo Chorando e bebendo, morrendo de amor Foi difícil demais ficar sem você Foi difícil demais ficar sem você Foi difícil demais ficar sem você Foi difícil demais passar um dia sem te ver Não dá mais pra ficar sem você Pra dormir sem você Não dá mais Não dá mais pra ficar sem você Um segundo sem você Dói demais Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Se acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Se acha ou não, se acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentiu, é fake news Se acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Se acha ou não, se acha que pra te esquecer Tendo que tomar medicação Tendo que tomar medicação Tendo que tomar medicação Você tem razão Você tem razão Mas amor não sai com água Você tem razão Eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água E essa é dele É de guia Tá sem saber o que fazer né Eu sei bem como é que é Tá sem saber o que dizer né Também sei como é que é Eu só espero que se lembre do que fez comigo Quando me deixou Sem dar explicação A que se faz, a que se paga Aconteceu contigo A mesma situação E nessa mesa de bar Você vai se lembrar Que sua parceira era eu Você deixou escapar E nessa mesa de bar Você vai se embriagar A saudade vai bater E você vai me ligar E nessa mesa de bar Você vai se lembrar Que sua parceira era eu Você deixou escapar E nessa mesa de bar Você vai se embriagar A saudade vai bater E você vai me ligar Tá sem saber o que fazer né Eu sei bem como é que é Tá sem saber o que dizer né Também sei como é que é Eu só espero que se lembre do que fez comigo Quando me deixou Sem dar explicação A que se faz, a que se paga Aconteceu contigo A mesma situação E nessa mesa de bar Você vai se lembrar Que sua parceira era eu Você deixou escapar E nessa mesa de bar Você vai se embriagar A saudade vai bater E você vai me ligar E nessa mesa de bar Você vai se lembrar Que sua parceira era eu Você deixou escapar E nessa mesa de bar Você vai se embriagar A saudade vai bater E você vai me ligar Vai, costa, adorando Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver Quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto, no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé é de bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Sou nova pra viver com você Uma história de amor Sou nova pra ficar com você E sentir seu calor Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entra pra não sair Duvidas de mim Desejos eu sentir Perdida de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Sumar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Sou nova pra viver com você Sou nova pra viver com você Uma história de amor Sou nova pra ficar com você E sentir seu calor Precisa experiência Precisa experiência Tenho medo da dor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Chora, chora, não vou E nem morrer de amor Não sei o que decidir Tentar ou desistir Enfrentar ou fugir Entra pra não sair Duvidas de mim Desejos eu sentir Perdida de paixão Me aperta o coração Na escola eu aprendi Sumar e dividir Gramática e português Geografia e inglês Em todas eu passei Só não me preparei Pra matéria do amor Não tive professor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Oh, prova de amor Maíra Costa A dona Se cabrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os meus olhos Não escondem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas não vou achar Outra substituta Pra que ela nega Me diz como é que faço Pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, tento Mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faço Pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Acordem de você Sim, eu tento, tento notar Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas não vou achar outra substituta Pra que ela nega Me diz como é que faço pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faço pra esquecer aquela nega Aquela nega, aquela nega Música 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 Música